Tocam água aí meu filho Isso Irmãos Primeiro Eu estou feliz em estar aqui E ter sido convidado Minha esposa Odileia Somos casados Há 53 anos Quatro filhos Dois pastores Eu conheço toda a família Do nosso irmão Sou um homem feliz Não sou de sorrir muito De vez em quando eu dou um sorriso Por quê? Mas eu estou Satisfeito Coloque aí meu garoto Filha, coloca Dia após dia, por favor Olha Louvar é uma coisa e cantar é outra Você vai mergulhar comigo na poesia Mergulhe comigo na poesia Mas não vai impedir que você tem glória a Deus não, viu? Então Dia após dia Surge do horizonte O sol distante O sol distante A ilumina Desce a nadinha Ouro Atrás do monte Deixando a noite nos ajuda a vencer na terra o mal Jesus está voltando olha a poesia dia após dia é pessoal eu sinto que mais perto do mundo está o seu final não me pergunte quando será não sei, eu não sei mas estou certo passou pela bíblia a palavra divina rumores de guerra tremores de terra são apenas dois um, dois sinais breve a humanidade com sua maldade não existirá jamais jamais é o que está acontecendo não é? os cães se alimentando dos ossos das crianças nos da guerra diabólica Jesus está voltando eu vou com ele eu vou com ele rumores de guerra tremores tremores de terra são apenas dois um, apenas dois sinais sinais preve a humanidade com sua maldade não existirá não existirá não existirá jamais porque em breve Cristo vai voltar 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 aleluia coloque aí sem ovelhas por favor sem ovelhas aleluia pode clicar filhinha aleluia 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 com conto três um dois Dois, três, eram cem ovelhas, juntas num abrisco, eram cem ovelhas, que a mão, a mão te cuidou, Porém, numa tarde, eu voltá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, de triste chorou, quer cantar comigo? Se quiser. Aleluia! Aleluia! A primeira coisa que ele fez foi? Curou-se, depois. Aleluia! Nós éramos esta ovelha, e ele nos pegou, e nos trouxe para a casa dele. Esse é o meu back vocal, viu? Aí! Hoje, a mesma história, vou se encopar, volta a repetir-se. Hoje, muitas ovelhas, perdidas estão. Mas ainda nesta, ainda hoje, o pastor amado, Sará suas, sará suas feridas, e vai te salvar. As noventa e nove, deixou quietinha, guardadinha, no abrisco. E pelas contas, a busca, ela foi. Achou? A encontrou. Temendo de frio, a primeira coisa que fez foi? Curou suas feridas, pois logo em seus ombros, e ao rei de voltou. Curou suas feridas, pois logo em seus ombros, e ao rei de voltou. Voltou, voltou, voltou. Glória a Deus! Aleluia! E de meu órgão, fundo musical, filho? A muitos anos atrás, eu fui, muitos anos, eu era moço ainda, bater uma chapa de pulmão. O médico disse assim, você tem câncer no pulmão. Você vai morrer. Ele já morreu, e eu estou aqui. Aleluia! Cantar é diferente do louvar. Primeiro, quem louve é a alma, quem canta é o corpo. É que vocês não podem ver. Aleluia! Meu coração bate forte. Meu pelo se arrepia todo. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Orquestra, Agostinho Maciel. Pastor Presidente, Ginaldo Silva Dias. E o maestro Isaías. Deus abençoe essa orquestra. Vamos então. És. Eu estou gostando de ver o baterista ali. Malcásio, eu falei, bate ou toca? Ele falou, eu toco. Aí sim. Vamos, maestro, atacar. Olha, mergulhem na poesia. Não fique assim. E a cabeça está longe, não. Por favor. Nós estamos cultuando a Deus, irmãos. Aleluia! E o poeta disse, meu pastor. És o falho que nutre uma rosa. És a rosa que enfeita o jardim. És jardim que ornamenta a campina. És o campo radioso sem fim. És o raio de luz dentre as sombras. És a alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço. És o braço que me une ao céu. És o som ideal da poesia. Canta comigo aí. Queira a tia na lima do verso. Meu bem. Na cantora do meu dia a dia. O segredo total do universo. És o berço que embala o que nasce. És a face da alma lermida. És degrau para a eterna sua vida. És a vida, meu Deus. És a vida como a mamareba. A gente como a mamarequia. Como a terra. Glória a Deus. Deus. Há um precipício, Senhor. Eu não sei como eu vou atravessar. Me ajuda a dizer o poeta que fez destino. Aí Deus fala, sabe quem eu sou? És a ponte que jaz sobre abismo. És a fonte dos mananciais. És o doce marulho das águas. No deserto és o recanto de paz. Tu que reinas acima da morte. És o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o frio. És o brilho do olhar de Jesus. És o ideal da poesia. É a tira na rima do verso. Na cantura do meu. Dia de cantura e conchego do lar. O segredo total do universo. És o benço que invada. O pequenino que nasce. És a face alegre da alma lermida. És degrau. Para a eterna subida. És a vida. Meu Deus. És a fonte. Que jaz sobre abismo. Aleluia. És a fonte dos mananciais. Quem tem fome vem a ele e coma. És o doce marulho. Marulho das águas. A espuma do mar nos teus pés. E no deserto. Ó Deus. És o ase. Marulho e a gente cansado. Descanso de paz. Tu que reinas acima da morte. Quantos não vão morrer aqui? São os que vão viver eternamente. Levante as duas mãos. És o forte que sustenta a cruz. És o norte. O norte que orienta o filho. Vamos atacar o pé. Deu bem alto. És o brilho. Ou és o brilho. Bem alto. És o brilho. No olhar. No olhar. De Jesus. Aleluia. Maestro. Dá um sorriso aí, maestro. O bom samaritano. Pode atacar. Eu não vou falar não. Vamos atacar logo. Olha. Esse aleluia é bom. Eu vou de aleluia mesmo. Aleluia. Vem se copado, maestro. Pode se copar. Bem à beira do caminho. Ele estava tão sozinho a sofrer. Todos que ali passavam, davam voltas e olhavam só pra ver. Aleluia. 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 Rincamo-rema. Assim. Tão sozinho abandonado. Abandonado. Sem a esperança de viver. Deu bem. Aleluia. Que amor. Que amor. Que amor. Que amor. Que amor. Que amor verdadeiro. Só Jesus ama-se. Mais uma vez. Vamos. Um. Que amor. Que amor verdadeiro. Que amor. A Bíblia diz que ele ia passando. Jesus. Foi passando então o homem. Era o bom samaritano. E o encontrou. Aflito e desesperado. No caminho estirado. E parou. Foi. Foi cuidando das feridas. Deu-lhe água e comida. E o entregou ao hospedeiro. E disse. Pois, pedeira. Cuide bem do meu amigo. Deu-lhe parte do dinheiro. E seguiu. Sua viagem. Cante. Cante. Que amor. Que amor. Que amor. Que amor verdadeiro. Que amor verdadeiro. Que amor. Só Jesus. Cante. Que amor. Que amor. Que amor. Que amor. Que amor. Só Jesus. Só Jesus. Mais uma vez. Mais baixinho. Mais baixinho. Que amor. Que amor. Que amor verdadeiro. Ai meu bem. Que amor. Que amor. Só Jesus. Ama sim. Meu tributo. Meu tributo. Vamos atacar, Maestro? Isso, bem pianinho. Que eu começo com o pianinho. Vai. Aleluia. Aleluia. Olha. Eu não sei. Como agradecer a mim por tudo que fizeste a mim. Você não pode ver. Eu estou todo arrepiado aqui. Não. Não merecedor. Na cruz. Na cruz. Mas provaste. O seu amor sem fim. As vozes. Deu milhão de anjos. Não. Expressam a minha gratidão. Olha para mim. Tudo o que sou. Tudo o que sou. E o que almejo ser. O sonho não envelhece. O sonho. Eu devo tudo a ti. Eu vou clara. Vamos. Aleluia. Que seja glória. Aleluia. Que seja glória. Aleluia. 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 Quero viver Não é fácil viver pra ele Para ti Tua vontade Obedecer E se o aplauso O aplauso Vitorino, você arrebenta Vitorino, eu receber O Galvário Virei Vem gloriar Com o seu sangue Seu poder Se levantou Se levantou Para sempre, amém! Virei Virei To God To God Pede glori To God Amém. 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 Seu poder restaurou-me. Amém. Amém. Seja glória. Para sempre. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. 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 Deus tenha um plano, por favor. Fique à vontade. 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 Pode rodar, filhinha. Deus tem um plano. Os irmãos vão me perdoar. Após o ensino eu vou me retirar. Eu tenho uma consulta amanhã cedinho. E depende de eu dormir um pouquinho. Deus tem um plano. Em cada criatura. Aos astros ele dá. Aos astros ele dá. O céu. A cada rio. Ele dá um leito. E um caminho para mim. Traçou. A minha vida. Eu entrego. A Deus. Pois o seu filho. A entregou. Por mim. Não importa. Aonde for. Seguirei. Meu Senhor. Sobre terra ou mar. Aonde Deus mandar. Ele. 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 Música Paz na vida, imensos que jamais gozei, isso é diário, embora venham lutas, lutas, todo dia tem, e tristezas, tenho fé, que Deus me guiará, a minha vida eu entrego, entrego a Deus, pois o seu filho lá na cruz, entregou, ouvi, não, não, não me importa, Aonde fundo Seguirei Meu Senhor Sobre terra ao mar Aonde Deus mandar Irei, 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 irei Posso me dar um abraço?